Toda vez que a escola de samba de roda batuca na rua Maria vem sambar Na sandália de prata cativa Sacode e levanta a poeira Tá bonita, suja e linda 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 Tá bonita, Angelica Um dia desses me mando pra lua Com ela vou brincar Papá com pá com pá Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração Me varro da razão Um dia desses me mando para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval Floreste o tropical Mariazinha do Curuzu Todo momento Penso em tu Contem água Nesse deserto Seu cabelo Seu cabelo lança moda Garotinho sem fogo do coração e varro da razão um dia desses me ludo para o amor pois lá bem sei quem sou um dia desses que o mundo vai à rua brincar de carnaval floresta tropical Mariazinha do Curuzur do momento penso em tu vou em água nesse deserto seu cabelo e o sabor é que eles muito tac, 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 etc oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, floresce o tropical Mariazinha do Curuzu Em todo momento penso em tu Quando tem água nesse deserto Seu cabelo lança a bola, garpeça em mim Pera-taco-tac-tac-tac-tac-tac-tac Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica